Oiê! Cá estamos! Cá estamos, olha, resolvendo, começando com nossas puguinhas, que o Lobo está apurando. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fofoca aí, um Fofoca aí especial, porque é aniversário dele, tutozinhos! 27 aninhos, gente! Em cada pé! Quando eu cheguei na gaveta, ele já tinha 27 E assim ele continua Parei no 27 e vou ficar nele Hoje a gente vai comemorar o aniversário do Tutu Fazendo muita fofoca Porque olha só, o show do milhão vai voltar E gente, vocês não tem noção da treta que tá esperando o SBT E é uma treta que envolve a Globo Envolve outra produtora A gente vai explicar tudo nos mínimos detalhes Com mais de costume, não é não, Léo? Babado, confusão E olha, parece que tem uma atriz Aliás, é uma estrela, viu? Dando problema lá nos camarins da Globo Daqui a pouco eu vou... Ih, eu mato essas poucas curiosidades, vou te contar É, e presta atenção porque daqui a pouco Gente, será que acabou o relacionamento da Poca? Porque parece que um deixou de seguir o outro nas redes sociais E parou de seguir o povo Já cria toda uma tese que tem até traição na história Daqui a pouco a gente conta se é verdade ou não isso Ah, gente, você vai contar Mas antes a gente vai fazer duas coisas Primeiro rodar a vinheta e me dar uns segundezinhos Pra eu postar a minha foto com o Tutu dando parabéns pra ele no Instagram É o tempo, postei minha foto com o aniversário antes do dia Vocês depois curtam e deem muito amor ao Tutu Sigam o Arthur.aikmeda Que ficou linda a foto É aniversário, a gente faz o mexan dele É, tá liberado Hoje pode Mas olha, a gente vai começar fofocando Uma leia o lobo Que história Você não esperava por isso Não, que história é essa? Mais esquisita, gente Eu já ouvi muita história esquisita desses meus 40 anos Mas, ah, meu Deus Luísa Mel teria sido submetida à cirurgia sem que soubesse por ordem Sabe de quem? Do ex-marido Segundo fontes, viu, da coluna lá do Léo Dias no Metrópolis A Luísa Mel vivia um relacionamento abusivo e marcado por traições Mas esses não foram os únicos motivos que levaram à separação do Gilberto Zaborowski É esse aí, ó No final de 2020, a Luísa compareceu a uma clínica Pra fazer um procedimento estético minimamente invasivo, tá? Um laser Isso De acordo com informações, o médico, né, contou pra ela Que ela seria anestesiada E assim o fez Ao acordar, Luísa percebeu que havia sido submetida a uma lipoaspiração Aonde? Nas axilas Oxente, gente, mas não era um laser? Era um laser no rosto Não precisa de... É Não precisa de anestesia Daí a anestesia e a corda lipoaspirada Sai do rosto pro suvaco, né? E no suvaco E ela tinha dado permissão? Acho que não, né? Então, de acordo com as fontes, né, a Luísa questionou o médico Sobre o porquê daquele procedimento Já que não havia dado permissão pra tal, né? Aí o profissional explicou que havia ligado para o marido dela Que autorizou o procedimento Ah, gente, mas que esquisito O médico deixa a mulher anestesiada Aí fala Ah, você quer saber? Além do laser, acho que eu vou lipoaspirar o suvaco dela Mas não dá pra perguntar pra ela Então, será que o marido autoriza? O marido tem que autorizar nada O corpo é dela? Mas ela sempre foi magrinha? Ela tinha o suvaco gordo? Então, tudo estranho nessa história Primeiro que assim Se isso realmente aconteceu dessa forma Independente dessa história de se foi o marido ou não O procedimento foi feito, né? O procedimento aconteceu Então, essa história do marido A gente ainda pode perguntar algumas coisas Mas se ela já tá falando que aconteceu a cirurgia E que isso tá interferindo na vida dela E que ela não autorizou Que ela nem sabia que isso ia acontecer Gente, isso é um crime É muito grave Não, e tem mais, viu? Segundo foi informado O cirurgião havia dito Que a apresentadora estaria com muita gordura na região A tal da Tava gorda Além dos traumas psicológicos A Luísa sofreu danos estéticos Irreparáveis Pois a cirurgia a deixou com uma cicatriz Que por hora Não pode ser tratada Por conta do baixo peso dela Ela tá bem magrinha, como ela falou, né? Ela tá, acho que em depressão Não tem pressão, né? Com toda essa situação A Luísa entrou É, em depressão, claro Ao portal, na telinha A Luísa revelou Abre aspas Sofri uma violência médica E não consigo superar Em dezembro do ano passado Meu dermatologista Me falou sobre um laser novo Ele disse Você não gosta de colocar nada Pra não ficar artificial Esse é perfeito pra você Faço aqui no consultório mesmo Mas chamou um anestesista Por segurança, né? Mas chamo um anestesista Por segurança Fecha aspas Só que aí a coisa complicou Mas vamos combinar Eu não sou médico, né? E não tenho nenhum aval Pra confirmar Mas assim Normalmente esses procedimentos Com laser Eles não precisam De anestesia Certo? Normalmente é um procedimento Que você não precisa ter anestesia Sim Aí ele já chamou O anestesista E aí Sabe aquela coisa Que fica na cabeça Gente, será que eles já tinham Combinado isso? E aí Ela nem percebeu Que chamou um anestesista Porque assim Será que Eu não sei Se já falou Com o marido antes E já sabia o que ia fazer E aí só falou pra ela Depois Essa justificativa E qual o interesse O interesse financeiro dele Em mandar fazer essa cirurgia Sem ela saber Não, mas Esquisita Essa história É o interesse do médico Ou do marido Tem essa questão É, aí é que fica Porque e se o marido Combinou com o médico Como muita gente Tá falando nas redes sociais Combinou com o médico E aí fizeram Sem combinar com a Luísa Que era a principal interessada Exato É outra possibilidade A gente queria deixar O fofoca aí aberto Pra repercutir essa notícia Publicada pelo portal Metrópolis Para a Luísa Mel Luísa, a gente quer muito Te entrevistar Topa conversar com a gente E comprar o Gilberto Zaborowski Claro, porque o nome dele Tá em dúvida Esclarecer também Esclarecer E o tal do médico Que não falamos o nome Mas se ele quiser também Entrar e falar Claro É muito esquisito, gente Primeiro que olha Como o mundo tá doente, né Porque o mundo tá tão Demais O mundo tá muito Doente Não, gente O mundo tá muito doente Primeiro que as pessoas Estão procurando cirurgia E não precisa É Lipoaspirar axila Sério Agora tem isso Tem que achar o suvaco Gordo ou magro Que doença é essa? É verdade Que absurdo é esse? É verdade Eu tô dando risada Pelo absurdo mesmo É Você ri pelo absurdo Exato A história toda é estranha Exato Eu tava falando até no Twitter Mais cedo Do quanto o Brasil tá doente Hoje eu comecei a besteira De comentar no Instagram Do Mel Dias Meu amigo É mais de uma década E aí Eu fiquei bravo Na hora que ele publicou A notícia Que o DJ Ives Tá preso Mas a música dele tá em primeiro lugar No Viralizado de uma plataforma Nossa Aí eu só comentei assim Que absurdo A quantidade de gente Que foi lá Pra me xingar Porque o DJ Ives É muito talentoso E começou a defender Um agressor Não tá no Jimmy Eu fiquei muito chocado Gente Que mundo é esse Que o povo agora Acha que tem sovaco gordo É Que agressor merece perdão Que tá tudo De que história é essa? E que acha que pode Fazer um procedimento cirúrgico Em alguém Sem a pessoa autorizar Exato Como que isso acontece? Gente Isso é muito estranho Imagina a insegurança agora Com uma notícia dessa Porque assim Se você tá em casa Sei lá Pensando em fazer um procedimento Você sabe de uma notícia dessa? Você fica com medo A palavra Você vai anestesiar E vão fazer o que você quiser E você não sabe O que vai acontecer com você É assustador Eu soube uma vez Só na história Uma mulher Que mandou fazer lobotomia No marido Porque ela tava insatisfeita Com o casamento Meu Deus Achei isso absurdo Claro E é um procedimento Que ninguém faz mais É Exatamente Gente Pelo amor de Deus É assustador Vamos repensar É muito assustador A gente ter que noticiar Que a Luísa Mel Passou por esse tipo De violência médica Quando a gente prefere noticiar As boas coisas As boas práticas dela No combate A exploração animal Exatamente Contra a violência Contra os animais Trabalho que ela faz Ai Luísa Mel Ai Que coisa Só vou te dizer uma coisa Corre aqui Luísa Mel Por que falar com a gente Sobre isso Porque acho que é um importante Alerta pra dar pra todo mundo É verdade É verdade Acho mesmo Seja o que for É importante falar Claro Claro Com certeza Ai Nossa Eu tô indignado Eu tô indignado Como é que alguém vai superar E sai todo limpo aspirado É um laser Muda seu corpo Muda seu corpo Sem você nem autorizar É uma invasão extrema Você vê que eu já parei de fofocar né Gente eu tô muito indignado com essa história Deixa eu me acalmar aqui Enquanto o Tutu faz mais uma fofoca Porque a Pocah também tá no olho do furacão Então gente Você sabe que os detetives na internet A galera fica de olho Quando alguém para de seguir ali nas redes sociais Parece que é o novo meio de se comunicar Que chegou ao fim né Assim terminamos Paramos de seguir nas redes sociais E foi o que aconteceu Porque a Pocah deixou de seguir o noivo dela É Pois é Vocês lembram que quando a Pocah saiu do BBB Teve toda aquela cena Lá da Ana Maria Braga Do Ronan Pedindo a Pocah em casamento né Se ajoelhou Foi um cenão que aconteceu Olha lá Nós estamos vendo as fotos agora De como que foi Ana Maria ao vivo Foi uma surpresa Não sabia Enfim Fez a cena lá E aí ontem Os fãs da Pocah perceberam Que parecia que um não tava mais seguindo o outro Desconfiaram dessa história E aí começou um monte de teoria nas redes sociais A principal teoria criada nas redes sociais É de que Ronan tinha traído a Pocah Quando a Pocah estava no BBB E que agora ela descobriu essa traição Porém a Pocah depois esclareceu tudo o que aconteceu através das redes sociais Publicando o vídeo e desmentindo Então não teve essa traição Não teve nada disso Mas de fato teve alguém que parou de seguir a outra pessoa Teve uma treta É e ela explicou com detalhes Vamos ver a explicação da Pocah Se é uma explicação convém Pois então Ele não sabia quando bloqueia Para de seguir Então alguém né Que vive tanto na rede social Que posta tanto Enfim Eu tenho questões Informação Coloque pra gente Coloque Eu acho que é esquisito essa história É que eu fico pensando Léo Quem Eu ainda fico surpreso que isso aconteça Fico pensando quem todo santo dia vai no perfil da Pocah Joga o nome do noivo Para ver se o noivo ainda está seguindo Acorda às manhã e joga o nome do noivo De noite joga o nome do noivo lá nos seguidores Para ver se está seguindo Porque tem alguém que fiscaliza os seguidores da Pocah Todo santo dia Isso é verdade Isso é uma loucura Mas agora na internet eu não sei como é que chama Stalker Tipo fica lá perseguindo São os stalkers Mas gente É que precisa ter muito tempo livre Para ficar fiscalizando Para saber na hora que a pessoa parou de seguir É verdade Eu acho isso uma loucura Isso é um bom Alguém deixou de ler um livro né Ou lavar uma louça Segundo Que aí eu meio que concordo com a Pocah Que já aconteceu comigo Às vezes que eu briguei com o boy O boy já parou de me seguir Ou já me bloqueou Mas de imediato Brigou e já bloqueia Não sei se de imediato Porque eu sou muito lesado né Eu só percebo essas coisas depois Mas aí eu percebo quando ele volta a seguir Porque ele fala Ah eu estava tão bravo que eu te bloqueei Ah Então mas é isso que eu queria entender Bloqueia Para de seguir E como é Ele disse Mas ele não é todo especializado em internet Esse moço aí Então ele usa bastante as redes sociais Ele não é alguém que não publica um monte de coisa Faz vídeo, stories Enfim, ele utiliza Então é esquisito ele não saber que ela não teria como descobrir isso Eu acho que ele só deu uma maquiada nessa história Mas a real é que brigou, parou de seguir Deu uma bloqueada ali porque cobrava e fez as partes Quando o Léo Dias noticiou, né Falou desse assunto De primeira De imediato O Ronan falou que não tinha bloqueado nada Que não tinha parado de seguir E aí depois a Pocah fez o vídeo Explicando o que aconteceu Então de imediato Ele tentou Ele falou assim Eu lembro o que ele falou Ele falou Eu acho que foi sem querer Eu acho que ela parou de me seguir sem querer Ela Ele ainda mudou a culpa nela Eu li essa declaração, seu Ronan Então, depois que ela veio do vídeo Aí parece que ele ficou mais sem graça Tanto que no vídeo a gente vê que ele não tá confortável É, não tava confortável Mas parecia bem de boa assim, né Ah sim, de boa na cama Parecia que era uma coisinha que rolou só mesmo Isso Aí isso me pareceu Não é, não Eu também É Aquela coisa, agora Pra encerrar essa história Não é bom ser rico, né Esse povo que mexe com redes sociais É tudo rico É Porque aí não Tava no Rio de Janeiro Lá eu tava aqui em São Paulo Pois mesmo Aí ele resolveu vir pra cá pra fazer as pazes Sabe quando tem uma pizza aérea Comprado em cima da hora, gente? Mas você não sabe Não é Não sabe se ele veio de busão Mas ele tava no aeroporto, é Foi o que ele tava no aeroporto Foi o que ele fez Foi o que ele fez no aeroporto É Então, não Gente, se o povo já come Ah, é assim Vamos lá em São Paulo Imagina Terminou? Ah, eu vou amanhã pra Londres É Porque eu terminei Eu preciso de um tempo só pra mim O Sabade É, assim Essa galera é assim Vai tranquilo Agora, já que a gente tá falando de casal Será que ele vai pra Londres? É, então Será que ele vai pra Londres? Porque ou a vida dele tá meio, né Turbulenta, né? Lipe Ribeiro, gente Terminou mais um namoro Nossa, já? Pois é, já Terminou mais um namoro Eu acho que a Record Que não deve estar muito feliz Com essa história, né? É, escutei isso aí agora Porque a Record tinha o objetivo De colocar a ex do Lipe com a atual Agora, talvez, vão colocar duas ex Do Lipe Acabou a relação dele com a Maju Mazali Que era do De Férias com Ex também, né? Porque esse povo Tudo se conhece no De Férias com Ex E depois não larga mais Essa aí é a Maju? Isso, a própria Ela falou o seguinte nas redes sociais A gente nunca namorou Nunca teve um rótulo Não rolou isso Que agora é assim também, viu, Leão? Ah, não tem Não tem mais rótulo É, as coisas estão assim A gente estava se conhecendo Vivendo uma parada Talvez ele não saiba O que ele queria ainda Acho que ele não tem uma parada Do que ele sabe o que quer A partir do momento Que está tudo bagunçado Na relação Eu acho que você precisa Se acertar Então, aparentemente O que dá Pelo menos é o que eu interpreto disso, né? Que talvez ela queria E ele ficava mais lá Vamos só ficando Deixa assim mesmo Não precisa rotular Deixa a vida me levar É, não vamos colocar rótulo Na relação E a Maju O De Férias com Ex Era a pegada Ah, então O De Férias com Ex Ela era a pegada Porque ela estava ficando fixa Com o Ortega O Ortega saia do quarto Que estava com ela Ia beijar a outra E aí ela ficava magoadíssima Ah, então deve ser isso Então é assim Acontece tudo Isso Mas não tem Emocionalmente Não tem um rótulo Isso O relacionamento deles Exato, Leão Vamos dizer Seria aberto pro Lipe E fechado pra ela Então seria um relacionamento Semi-aberto Ai, que legal Ai, a Clarice Falcão Falcão falou disso Vamos comentar Rapidão Eu retuitei isso No Twitter dela? É A Clarice Falcão Fez o seguinte Clarice Falcão Cantora Fez novela na Globo Fez a favorita Ela fez o seguinte Nosso namoro Dela e do namorado É fluido As vezes a gente se abre As vezes a gente fecha De acordo com a posição dos astros Situação climática E também a nossa vontade Aí foram lá esculachar ela Porque ela falou isso Ela falou Que isso galera monogâmica militante Que se doeu Porque as vezes eu abro a minha relação Me chamando de corna e o escambal Fiquem tranquilos Eu não vou abrir a relação de vocês não Só a minha É uma relação semi-aberta As vezes tira férias do boy Pega a outra As vezes volta Quando os dois estão de acordo Tá certo Agora esse menino Olipe Eu acho que ele é meio fluido Né que é a palavra Ele é meio fluido assim Não é? De ficar nas relações Beijão aqui Beijo outro cá É Aquele menino que vem aqui também O outro bonitinho O Lucas Self Não é? Eles não são meio fluidos Desapegados Desapegados É isso Desapegados São desapegados Deixa a vida me levar É fluido no Ebo Porque fluido Ataca em todas as frentes Se o Olipe atacasse em todas as frentes Eu confesso que eu Que já o critiquei muito Gostaria Olha Uma revelação aqui É Numa terça-feira à noite Tá desbobeira Mas não Ele é Entendi Manda mensagem Ele é desapegado Desapegado Entendi Quer curtir a vida A gente vai falar de uma treta Porque parece que os filhos Do Cid Moreira Estão acusando a mulher dele De fazer o Cid Moreira Refém Maus tratos Nossa Mas ela Tomou uma proporção Essa história É verdade É verdade É uma coisa tão grave Muito grande E olha Você fez dizer refém É muito grave Obrigado A gente vai falar disso já já Mas antes A gente vai falar do novo Show do Milhão E eu vou falar disso com o que? Com a ajuda dos universitários Do Tutu e do Leão Já viu? É Porque olha só O Flávio Rico publicou lá na coluna dele Que tem uma briga a caminho O novo Show do Milhão do SBT deve estrear no dia 3 de setembro Com o Celso Portioli Com o Celso Portioli Como a gente falou aqui No lugar do Silvio Santos Os pilotos já que são gravados agora No mês que vem Agora iam Olha Foi rápido a produção Rápido Só que aí Estão recrutando Inclusive universitários Se alguém se abordar Em uma faculdade Ou em uma aula online Você já sabe É verdade Não Checa melhor Porque agora que eu falei isso Vai ter um monte de gente se aproveitando É Exato Checa direito Não fica tomando desverdade Desse cara não E não paga nada Vai direto a fonte E esse convite não é pago A pessoa que paga pra você Você não paga pra pessoa Tem que se inscrever em nada Olha só O SBT vai fazer o Show do Milhão Mas parece ser o Tormento à Vista Porque se você não lembra O Show do Milhão Ele é baseado num formato da Sony Que até virou filme Quem quer ser um milionário Quem é o dono desse formato Quem quer ser um milionário Luciano Huck No Caldeirão Portanto ele é da Globo E aí o SBT vai usar o formato Que é da Globo E da Sony Não, não, não O SBT diz Não, não tem problema Porque não é exatamente Esse formato Entendeu? Porque você lembra Como era a Casa dos Artistas? Simo Santos Viu o formato do Big Brother E falou Vou comprar mas não Não vou mais comprar não Pode vender pra Globo Vocês aí da Indemol Viu? Porque eu vou fazer Aqui do meu jeitinho Aí fez a Casa dos Artistas Parecido mas não igual Show do Milhão Era o mesmo caso Simo Santos viu E falou Vou fazer parecido mas não igual É um programa de perguntas e respostas Isso é verdade Tem vários Ah existem vários Lembra do céu é o limite? Lembro Tem um monte Lembro Mega C é o programa de respostas Mas aí por conta disso O SBT pode não Assim Pode chegar não O programa em voar? Pode voar Ao ir para o ar Pode vir uma decisão Que lhe cobre uma multa Ou um belo Processinho A Sony foi procurada Pelo Flávio Rico E disse que vai se pronunciar No momento oportuno Quando se fala isso É quando se fala isso É porque está esperando Para dar o bote Está só esperando estrear O momento ideal Para ir ali É Agora A Globo não falou nada É a Globo não falou nada O SBT falou Está tudo bem gente Imagina É exatamente Porque é o seguinte Na televisão Já dizia o Chacria Nada se cria Tudo se copia Tudo se copia Foi assim Agora depois de uns anos Para cá que inventaram Esse negócio de formato Então ficou parecendo Que era ser mais sério Mas não é bem assim Porque muda um pouco O nome já é diferente É Outro apresentador Faz outro tipo de pergunta A dinâmica é diferente É diferente E não tem o Luciano Huck É muito difícil Para a nossa alegria É exatamente Vamos combinar Que eu prefiro muito mais O Celso Ah também Pelo menos eu acho Eu É eu também Eu preferia na verdade O Silvio É exato Mas o Celso vai fazer Lindamente também Também acho E eu acho que é assim Eu acho que é difícil Você dizer Esse formato é meu Essa ideia Eu mesmo tive vários projetos Que eu mandei para a televisão Que nunca Que passaram para outras pessoas Jura? Mas você é um pouco de ideia É mas nunca Mas Provar a ideia É uma coisa complicada Ah não Tem que registrar Na Vioteca Nacional Pois é Eu acompanho Eu acompanho televisão Há uns Pelo menos 50 anos Vamos botar por aí E olha Eu nunca vi Realmente Esse negócio dar certo É Negócio de se registrar a ideia Olha Agora também Nunca vi Filhos acusarem o pai Se sequestrado pela esposa Porque se está sendo feito De refém Está sequestrado Está em casa Muito pesada Essa história Não é E o jeito Como foi contado Olha Filhos de Cid Moreira Pedem interdição do pai E prisão da madrasta Ela que estava só falando Porque o negócio estava em segredo de justiça Ela estava falando por ele Não tinha nada a ver com a história De repente Puseram ela no meio da história Após tornarem pública a denúncia De abandono afetivo Os filhos de Cid Moreira Que está com 93 anos Se uniram Para ir à justiça Contra o pai E contra a madrasta Nessa terça-feira Rodrigo e Roger Entraram com uma ação De interdição No Tribunal de Justiça Do Rio de Janeiro Os herdeiros Também abriram inquérito Contra Fátima Sampaio De 58 anos Que é mulher Do veterano No Ministério Público Do Rio de Janeiro Com pedido De prisão Provisória Dela Caramba Eles a acusam De transferir Os bens Do apresentador Para o nome dela O portal Notícias da TV Teve acesso Aos autos Na ação Os irmãos Alegam que o pai É pessoa idosa Senil Que também Isso é uma novidade Ninguém Tinha dito até hoje Que ele estava senil E tem problemas Psiquiátricos Ocasionados Pela idade Isso eles estão dizendo Mas isso tem que provar Tem que provar Tudo isso Mas é Também tênue Esse limite É tão complicado Já a Fátima É acusada De depenar Essa expressão Depenar Totalmente O idoso Em puro estelionato Senil Apropriação Indébita E formação De quadrilha Gente Como assim? Nossa Que puxado É puxado Segundo eles A madrasta Vem subtraindo Tudo que o idoso Recebe E transferindo Tudo que pode Para parentes Nos autos Ou seja Envolve É uma quadrilha Mesmo Segundo eles Nos autos Fátima é acusada De passar propriedades Do marido Para pessoas De sua família No documento Há também relatos De maus tratos Como oferta De comida estragada Meu Deus Para Rodrigo Para Rodrigo A falta de medicação Também E tratamento Aos berros Olha De acordo com os herdeiros O pai é tratado Como se fosse Uma criança levada Por causa Por causa de todas Essas suspeitas A defesa Dos irmãos Moreira Pede Que os bens De Fátima Sejam Bloqueados Há inclusive Um requerimento Para que a Globo Informe Tudo que foi pago Para seu ex-funcionário Para averiguar Se a suspeita Se apossou De algo Nossa Roger aponta Fátima Como responsável Pelas atitudes Do pai Como distanciamento E o fato Do jornalista Ter negado Uma herança Cid Moreira E Fátima Sampaio Não se pronunciaram Sobre o assunto Até o momento Mas certamente Vão falar E aquilo que você falou Agora há pouco Parece que estava esperando Para dar o Estava esperando Para falar Enfim Eu sei que o Cid Moreira O perfil oficial dele Postou um vídeo Agora há pouco Tem cerca de 40 minutos Esse vídeo foi postado É um IGTV Um vídeo com cerca De máximo De 3 minutos E são os dois Comendo numa mesa O Cid e a esposa Eles estão comendo Ela está bem emocionada No vídeo E na legenda Ela colocou o seguinte Um dia qualquer É, a nossa vida Parece um conto de fadas Mas vocês estão vendo Que é igual a de todo mundo Tem seus perrengues Para resolver São 21 anos De muitas histórias Onde o amor E a verdade Prevalecem É o que ela disse Na legenda Deste vídeo Postado nas redes sociais Agora há pouco Claramente É algo Que ela está falando Relacionado a esse assunto Posso falar O que é pró E o que é contra Assim A gente analisando De fora Pró Ela é casada Há 21 anos Com ele Então assim A acusação De interesseiras Golpe do baú Gente 21 anos É Ela joga muito É muito tempo Exato Está ali cuidando Sendo companheira Na alegria E na tristeza Então vamos Também dar As medidas O que é contra É que a gente Não vê o Cid Falando E as redes sociais Dele Me parece São administradas Por ela Então isso Acaba reforçando A tese dos irmãos Uma vez que É ela que se manifesta Pelo Cid Moreira Sempre a gente Você não vê Você não vê ele Falando Sobre o assunto Eu Sendo a Globo Faria uma entrevista Pro Fantástico Com o Cid Moreira Faz sentido Se eu não estou enganado Eu conheço Esse advogado Que está cuidando Do caso dos irmãos E ele É um super advogado De muitas Causas ganhas E tal Então vamos ver Vamos acompanhar Essa história de perto Porque Até porque Se essa história For verdadeira É escabrosa Tu está ouvindo o vídeo Tá gente Essa história é escabrosa Porque Comida estragada É oferecida Nossa Como assim Pegar todos os bens dele E aí para evitar O que aconteceu com o Gugu Sai transferindo Para o nome de outras pessoas Mas aí transfere Sem ter vendido É Como se fosse uma doação Para depois não ter problema Na herança É um plano muito maléfico E pegar todo o salário E já também ficar transferindo Para outras pessoas E depenando Gente parece coisas Vila 11 novela Quando se fala assim É uma coisa Que tem que ser muito Pesquisada Muito investigada No vídeo Eu cheguei a ouvir O começo do trecho É uma conversa entre os dois Ela vira para o Cid Que está na mesa E fala Amor O negócio não está bem Não está fácil Para mim E ele fala para ela Que não entende Por que está assim Porque eles estão juntos Há muito tempo Então É um diálogo entre os dois Ali O Cid fala Nesse vídeo Então é importante Porque é um posicionamento De certa forma Dele Durante Enfim Durante tudo isso Que está acontecendo Então é mais uma declaração Dos dois Com relação A que os dois São parceiros Possuem confiança No outro O vídeo tem esse tom Vamos fazer o seguinte Nosso quiz É não, Leão? É isso aí Vamos embora É hora do nosso quiz Mas antes Roda a vinheta Oh, que surpresa Oh, meu Deus Sou eu É o aniversário dele Sou eu ali Oh, meu Deus Leuzinho Bom, então Em que ano Estava lendo ali Em que ano Tutu começou Na TV Gazeta 2015 2014 Ou 2018 Nenhum Nem outro Desde 1982 Ele está aqui O Tutu tem 27 anos Há muito tempo É O Tutu Já falei Ele é tipo A Nana Gouveia Ele Que tinha 28 anos A casa dos artistas E assim permaneceu Por mais 20 anos Eternamente Que ano Ela pegou táxi Com o Silvio Santos Em Nova York Então Ela tinha 28 Quando teve aquela Depestade em Nova York Ela tinha 28 E todos os eventos Da vida 28 É brincadeira A Nana Gouveia Então tá Eu não sei Brincando Eu adoro Minha amiga linda Vamos ter um tempo Pra pensar Vamos ter um tempinho Pra pensar Então tá Então olha A gente Estamos de volta Com o meu Seu Nosso Fofoca aí Agora é hora Da resposta É hora da resposta Do quiz Mas antes Nós vamos relembrar A pergunta Em que ano Tutu começou Na TV Gazeta 74 24 Não Aqui só tem 3 opções 2015 2014 2018 Eu não sei Eu vou Chutar do meio Porque Quando eu saí daqui Eu acho que ele tava chegando Aí eu voltei Agora Já tava aqui Maravilhoso O Tutu Chegou aqui Bebê Deixaram ele aqui Na porta da Gazeta Um bebezinho De cabelo roxo Socorro A gente se foi Botando aqui Numa cefa de leite Exato Foi botando aqui Na produção do Mulheres Ele foi ajudando Na receita 2014 2014 2014 Que eu entrei Como estagiário No Mulheres Tudo mesmo Amigo Olha como Olha Põe de novo Põe ali Gente Olha a carinha Que dovinho Olha Que bonitinho Fazer estúdio No Mulheres Sempre bonitinho Muito bom Obrigado Meu Ah Então agora Que a gente já comemorou O aniversário do Tutu Já já Tem Regina Vou passando Do bolo Aqui com o Nelly Que delícia Tudozinho Já já vamos Com o Plotão Médico Mas a nossa produção Conseguiu baixar Todo o vídeo Do Cid Moreira Que bom A gente separou aqui Os melhores trechos Vamos ver o que Cid Moreira e a mulher dele Falaram sobre a acusação Ou se falaram Sobre a acusação De que ela Manteria ele refém Serviria comida estragada E estaria se desfazendo Dos bens dele Numa espécie de golpe Os filhos do Cid Moreira Acionaram a justiça Contra a esposa Do pai Vamos ver O que é que eles falaram Ou se falaram Do assunto Bem Alguns pontos São falados Primeiro Que eu acho Que chama atenção É que eles decidiram Chamar os advogados Para também Entrar nesse caso Acionaram os advogados Ela deixou isso muito claro Ela fala isso duas vezes E ele também Reforça que ele está bem Eles falam da alimentação Que não existe essa história Mais do que saber Ele fala Estou no comando Estou no comando Boa Leão Ele fala que sabe Muito bem O que está acontecendo Na vida dele No comando da própria vida É porque no começo do vídeo Confesso que eu fiquei incomodado Porque só ela falava E eu acho que essa era a hora De ele falar Até para defender ela Porque ele não estava aparecendo Nesse caso É mas aí depois Ele falou E me pareceu lúcido Também Também achei Ele falou que está trabalhando E tudo mais Tá bom né Já como toda pessoa De mais idade Já foi lá para o passado Lembrou de uma velha história Porque a gente se ama E trabalhou a vida inteira Exato E é isso também né gente Se a pessoa trabalha a vida inteira Para ter um conforto Para poder ter os bens ali mantidos Ainda mais nessa altura Entenda a preocupação dos filhos Entenda a preocupação dela Mas eu acho que nesse caso A gente tem que prezar mais Pelo bem-estado do Cid Moreira Do que qualquer outra coisa Às 93 anos Alguém precisa Descanso e conforto E a gente não falou tudo né Porque eles acusam ela Inclusive de trair o Cid Fala que ela traiu Com o personal trainer Vai trair com não sei o que São muitas acusações O que também já é algo Que já não pode se falar hoje Se o relacionamento for aberto Pois é Ninguém Cada um sabe Isso pertence a casal Exatamente Sim sim É verdade Então assim Mas é bom Pelo fato dele estar no vídeo É Já mostra assim Já deixa muita coisa clara Com relação aos dois Isso Perante as acusações Porque assim Os irmãos Eles estão realmente Falando muitas coisas E até então o Cid Não falava nada Por essa questão de segredo de justiça Então o mínimo que foi dito Eu acho que já explica muita coisa também Tem um artificialismo no vídeo Mas que eu acho que é natural Porque eles estão respondendo A acusações Então eles foram orientados Por algum advogado já E tal E eles estão respondendo A acusações Então fica meio esquisita Essa conversa deles ali É uma mesa Com alimentos É exatamente É justamente a questão Que os irmãos colocaram Que ela serve Alimentos ruins Agora como é que você prova Se um alimento estava estragado Se foi comido Já faz tempo E tal né E eu acho Uma acusação Muito assim De quem vive Não sei A impressão que eu tenho Para você saber Que o alimento Que uma pessoa está ingerindo Está estragada Você está no ambiente Você está lá Enfim Pensando nessa hipótese Sabe Se eles estão longe Há tanto tempo Exato Como é que a gente pode saber Eu questiono isso Pelo menos Então Mas se eles tivessem Complicações de saúde Né gente Seus 93 anos Ninguém pode comer comida estragada Exatamente Enfim É uma história Que a gente vai ficar de olho Na história Porque a gente é fã Do Cis Moreira quase Mas já que a gente estava falando De manter a saúde Vamos para o nosso plantão médico Vamos para o nosso plantão Que hoje está com notícias boas Porque Luciano Zafir Deixou a UTI Gente Ele que passou por um perrengue De saúde gigantesco Por conta da Covid-19 Ele já está curado Da Covid-19 Porém ele ainda está Com alguns problemas Em decorrência da Covid E aí a Beto Zafir Inclusive falou com a Ken E disse o seguinte Graças a Deus Ele já está no quarto Está muito animado Ainda não sabemos O dia que ele vai receber alta Mas estou muito mais tranquila Depois do susto Inclusive a Xuxa Postou uma foto Da Sasha Com o pai ao lado Nós temos a foto aí também Escrevendo Te amo Que orgulho de ser sua filha Então que bom E a assessoria dele Veio a público Para esclarecer Que a Xuxa Não está pagando O tratamento dele Quem está pagando É ele mesmo Sim, sim Exato Desculpa A gente gosta de cuidar Na vida alheia Mas tem gente que cuida Muito mais Passa do limite Ainda mais relacionada A saúde Então Não tem necessidade Mas que bom Que ele está bem A gente não vê a hora De ele receber alta E ir para casa E ficar bem Dentro de casa Como Cláudia Rodrigues Que recebeu alta ontem Alta hospitalar Inclusive ela postou um vídeo Agradecendo o carinho Que ela recebeu Durante todo esse processo Dela no hospital Vamos ver Que bom que ela está bem Dá um alívio Dá um alívio De ver que ela está falando Tão bem E está com a força A gente vê a força Quando ela fala Quando ela fala Que ela está treinando Nossa A forma que ela se expressa Exato Ai Cláudia Um beijo enorme A gente é muito seu fã Demais E continuando Numa notícia boa Vamos agora para bloco Vacinados Vamos lá Começando por Nicole Balls Que foi vacinada Aos 35 anos de idade Gente Ela foi no Luquinho Ela estava com Um vestidinho Belíssimo Se aprumou Para a vacina Gente Quem foi vacinada Também foi a atriz Cíntia Falabella Que tomou a segunda dose Da vacina O jornalista César Filho E a família inteira Que foi vacinada Lá nos Estados Unidos Eles estão viajando Então todo mundo Foi vacinado Que bom não é mesmo E também quem foi vacinada Com um look maravilhoso Vestido de Penélope Da personagem Do Castelo Ratibum Gente Foi a atriz Angela Dippe Tudo pra mim Angela Dippe Amém Foi vacinada Que maravilhosa Pra ser melhor Você precisava ter usado Uma máscara melhor Angela Que essa não protege nada Mas a gente amou A fantasia A gente puxa o orelha Também Mas também elogia ali O look É Paola Oliveira Também foi vacinada Ai que bom E olha só Já já a gente vai te falar Sobre a namorada De um famoso Recebendo ataques Nas redes sociais Sim Porque tem gente Com muito ódio No coração Direcionando Pra todos os lados Até pra agregados Eu tava aqui olhando Se ela tinha se manifestado Porque a namorada Do Babu Foi atacada Nas redes sociais Ontem a gente contou Que ela Foi assumida Foi ali Anunciada Para o mundo Pelo Babu Ela tem apenas 20 anos Uma fofa Mas você acredita Que foram lá Gente Acusar ela Foram atacar ela Dizendo que ela era Uma aproveitadora Como Babu Ah mas ela não deixou barato não Vamos ver o que ela falou Ai gente Ai o processo Desvia aí mesmo Porque quem fala O que quer Tem que arcar Exatamente Pra que né Pra que Vai lá Mas pra que Eu só penso nisso Eu tô pensando Pra que gente Pra que Vamos cuidar das suas vidinhas Deixa o Babu feliz O Babu Não é de você Que comentou aí É Então Ah cada uma Até com a conta bancária alheia É Pelo menos ela respondeu Com bom humor né É verdade Falando de mudanças No domingo O Luciano Huck Estreia dia 3 de setembro Lá na Gull Aniversário dele Ah é Aniversário dele É uma máquina de aniversário Pois é Todos E aí Muita gente estava preocupada Com o nome Vai ser Domingão Vai ser Rucão Vai ser Caldeirão Rucão é ótimo Não é Domingão do Rucão Vai ser Caldeirão mesmo Vai ser o Caldeirão do Ruc que vai migrar Vão manter o mesmo nome E vai ter o show dos famosos já sob o comando dele Nos domingos Legal né Anteciparam Que foi pressão dos patrocinadores né Pra fazer a mudança né Patrocinavam no sábado e também no domingo E aí falaram Não 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 Queremos o nome Caldeirão Que é uma marca muito forte né Pois é A dança dos famosos acaba com o Tiago Life Que vai curtir suas férias e apresentar o The Voice depois do BBB E aí o Luciano Huck volta com o show dos famosos Que já escalou a Cleopires, o padre Fábio de Mello Uma galera que é aquele personagem que ele Que vira meme nas redes sociais né Que vira meme Mas eu não acho que era a melhor coisa pra ele estrear também É Acho que ele tinha que estrear todo mundo É É um formato que todo mundo já conhece né Todo mundo já conhece Ah vamos ver Agora a gente também vai ver você rir aí em casa Porque está na hora do nosso Do que do tu Rapidez Então roda a vinheta Roda a vinheta Mais loira e com franjinha Marília Mendonça diz Dona do meu mariz Ainda bem né amor Já pensou se outra pessoa tomasse posse Ia ser meio estranho E olha teve até mágico na festa do Neymar Que durou três dias com o tema Las Vegas Jura? Convidaram o Pyong Lee? Aline Riscado tirou o fôlego De seus seguidores Usando um piqueninho Numa foto Ai Aline Então da próxima vez Põe uma Opa De jeito que a coisa anda A gente não está podendo perder fôlego menina Está grave Pois é e ó Saiba o que podemos esperar do livro Escrito pelo Príncipe Harry Olha eu acho que páginas Algumas páginas E muitas páginas É isso né Fim do mistério Eduardo Costa diz Que trata vício em sexo E que transa 15 vezes por semana A gente torce Para que você tenha Uma pomadinha E passar dura em casa Viu? Porque se não Preocupado Claro Olha Ana Maria Braga Surgiu vestida com uma cruella Não mais você E a gente ficou morrendo de vontade De ser Dalma Ana Maria Braga Devil Juliette se aproxima de Neymar E cobra presente A gente só quer mandar ela fugir Enquanto é tempo Corre Juliette Corre Marina Rui Barbosa diz Estou em busca de projetos Que mexam com meu coração Está planejando uma ida É um cardiologista Querida Caisar diz que inventou moda Com um novo visual Olha essa barba dele Inventou sim Caisar Uma moda horrorosa Misericórdia Aos 62 anos Victor Fazano Mostra tanquinho E olha gente Eu que adoro um daddy Faz anos Olha eu te dou parabéns Tati Parabéns Que tanquinho né Não é? Agora olha só Já tem presente Vamos dar o Victor Fazendo com o Tutu Pronto Ou Carriere E ele sabe disso Olha só Agora o Leão vai falar Olha já já o Leão vai falar De uma atriz Está infernizando pessoas No Camarim da Globo Mas o Tutu Antes vai falar de Yasmin Brunet Porque assim A gente se ama falar dela Você sabe que essa história Da Yasmin Brunet Ainda está rendendo Porque Medina está lá Na Olimpíada Já está fora assim Do país há muito tempo Já está em outra pegada Está pensando na Olimpíada E o que que acontece Gente O pessoal que convive ali Com ele na Vila Olímpica Está percebendo Que o rapaz não sai do celular Pelo menos Segundo a jornalista Fábio Oliveira Que ela informa Que ele não sai do celular E por quê? Porque fica de videochamada O dia inteiro Com Yasmin Brunet Pode um negócio desse Mas gente Se não é um namoro Isso é uma seita Então eu estou meio com medo Porque dizem Que nessa Vila Olímpica Rola assim Algumas festinhas Uma alegria Mais ali Uma diversão aqui Então E aí o que que acontece Tem uma skatista Que é a Letícia Buffoni Que ela também está lá Porque ela vai competir E por acaso Ela e o Medina Ano passado Tiveram assim Uma amizade colorida Inclusive É Ela postou foto ano passado Mandando parabéns Para ele e tudo mais E respondeu lá Que tinha uma amizade colorida Com ele E aí Será que Yasmin Brunet Está preocupada? Eu quero ir para a Olimpíada Eu também Eu também quero Vamos juntos Os três Ela descreveu E agora Ela parece que está um pouco animada Essa moça Será que ela viu Medina De longe De repente gravou o vídeo Yasmin Não, brincadeira Yasmin E essa atriz Leão do Camarim Eu sou fã dessa moça Ela fala maravilhosa Letícia Sabatella Vira um problema No Camarim da Globo A Fábio Oliveira Noticiona a coluna dela Que o clima anda tenso Nos bastidores Da novela Nos tempos do imperador É a próxima das seis Da Globo De acordo com as informações dela A Letícia Sabatella Fica fazendo aquecimento vocal No Camarim Antes das suas cenas O problema é que o tal aquecimento Envolve canto lírico Parece que ninguém Quer dividir Camarim com a atriz E os outros atores Costumam passar Correndo pelo Camarim Onde ela está Ah, gente Não, maldade Tem que treinar Ela tem uma banda E tudo agora Não, mas o canto lírico É muito alto É muito alto A gente se visita Camarim com a atriz Ela treina canto lírico De cinco partes Às vezes É verdade É verdade É um charme Será que é? Você tenta passar o texto E tem alguém no canto lírico Ali Não sei se é tão legal É um pouco complicado Não, não É, eu acho que ela deve fazer A atriz da canto lírico lá É, já pensou? Pode ser Os moços de costas largas Nossa, e a gente fazendo lírico? É Ai, ela não quer ver o nosso canto lírico não Porque o aquecimento vocal dela é tão chique Agora deve estar fazendo... Não é não, Regina? Eu faço uns exercícios muito estranhos de fono Muito estranhos Você põe caneta no meio dos dentes? Se é um que era assim, não era? Com caneta? De falar, né? Com a caneta Não, é um de articulação, assim Mas escuta Quem faz 27 anos hoje? Ai, eu não sei Parabéns Parabéns, Arthur Obrigado, Rê Muito obrigada Dizem que 27 anos é uma idade muito marcante na vida da gente Ai, assim espero Menina, o problema é que a gente tá marcado há anos pelos 27 anos, né? Porque todo ano repete, acumula Eu vou estagnar, né? Não me liga não, Arthur, que a pele tá ótima, viu? Pois é, pois é Ai, a gente já comemorou um monte A gente fez até um quadro em homenagem a ele Que gostoso Depois eu vou ver Mas a gente vai seguir comemorando mulheres Oba Daqui a pouco a gente chega por aí e o Leon volta amanhã, né? Amanhã cedinho com a Camila, viu? Beijos, dignidade já Um beijo, Rê Até já, Rê A gente vai esperar você sair do bolo Até já